Ao termo das falas da excelência, ex-vereadora, ex-vereadora, excelência prefeito, você terá direito também de fazer suas considerações. Então iniciarei as falas chamando a excelência João José Pimenta Souza para fazer esta palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a Deus mais essa oportunidade de estar aqui nesta casa. Quero iniciar a minha fala saudando a nossa mesa em nome do nosso vice-presidente Antônio Raposinho. Quero saudar a minha esquerda aqui, meus Edis, em nome da minha amiga Socorro e deste lado quero saudar a minha amiga Inês Moraes. Hoje é um dia especial, nossa casa está cheia, a gente fica feliz com o vereador em recebê-la. E para cumprimentar a galeria, vou saudar a nossa amiga ex-vereadora, Terezinha Lobato, uma pessoa que a gente tem o maior carinho, respeito, fica feliz pela sua alma. Sempre, sempre que você vem nesta casa, esta casa está debraçada para a gente ser bela, viu? Quero cumprimentar o pré-candidato prefeito, Topa Serra, um grande amigo, um grande homem do nosso município. Nosso amigo Cresco, que a gente está na alma, eu acho que é a primeira vez que o senhor está vindo nesta casa. Seja bem-vindo. Quero saudar a nossa primeira dama, que é a sua irmã, uma pessoa que eu tenho o maior carinho e respeito. E uma pessoa muito especial para mim, ela sabe que eu sempre falo que ela é uma referência para a gente como mulher neste município. Bom, hoje a gente está feliz e recebeu nesta casa. Como a minha presença falou, é um ano diferente, é um ano político, onde as coisas se acertam e os lados, cada causa é dentro do seu time. É como o time de futebol, cada causa está se torcendo por seu. E eu peço só que haja o respeito, a transparência de um colega para o outro. Somos todos amigos, independente de político. Que este ano, eu peço a Deus que seja um ano que os lados se respeitem. E cada um vota para o lado que se acha melhor, onde acha que é melhor para o município. Quero cumprimentar duas pessoas aqui em especial, que é minha companheira Ana Zenil, que também está aqui hoje. E é minha parente, a minha família. E um grande amigo meu, meu irmão, meu diretor da escola, o professor de Jackson, que eu sou aqui, que eu tenho o maior carinho e respeito por ser amigo de vocês. Hoje, o nosso município já está caminhando, as aulas já começaram, muitos professores já estão direcionados para as suas localidades, onde foram lotados. E a gente vê o nosso município crescendo. Fico feliz que os pedrosarinhas tenham... A gente recebe essas pessoas, a gente conversa com alguns que já já teve a oportunidade de conversar. E eles falam o quanto que a gente é hospitaleiro na nossa cidade. Todo mundo estende a mão. A gente sabe que é um momento difícil para eles, de adaptação. E eles veem que o povo Pedro Rosário em São Paulo é hospitaleiro amigo. A gente está feliz por isso, por participar, por ter parte dessa cidade tão maravilhosa. Nosso prefeito hoje vê esta casa, prestar alguns carecimentos. A gente fica feliz por você estar aqui nesta casa, esta casa também é sua. E quando você vê esta casa, nos presta descarecimentos e alguns assuntos abordados aqui nesta casa, a gente fica feliz. E saber que você tem a resposta para dar para esta população. Não mais, eu quero agradecer a oportunidade. E se for preciso, usar a fala do padre aí novamente. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. Obrigado.